Fala pra mim! Não tem coisa pior que errar aquele RedShock certeiro por causa do mouse falhando na hora H. Se o seu mouse está falhando ou dando um clique duplo sem querer, se liga que eu vou te ensinar como consertar esses problemas e te ajudar a poupar uma graninha. Cabe lembrar que, se seu mouse estiver no período de garantia, é melhor enviá-la para a fabricante. E claro, faça esse procedimento apenas por sua conta e risco. Fala meus queridos! Pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício e você está no canal Checkpoint. Com o preço dos periféricos lá em cima por causa do dólar, não dá pra ficar brincando de comprar mouse só porque o seu começou a dar um probleminha nos botões. E é por isso que nesse vídeo você vai aprender a como consertar o clique dos botões do seu mouse. Também vou dar uma dica de software especificamente para o duplo-clique caso a manutenção não resolva o seu problema. Então já deixe o seu like, que hoje o vídeo promete! Eu vou usar um Logitech G502 Hero de exemplo, mas basicamente os procedimentos de manutenção que vou mostrar aqui são os mesmos para qualquer mouse. Você vai precisar de um cartão de plástico, um secador de cabelo, uma chave Philips, cotonex, uma pinça e um spray limpa contatos eletrônicos. Começando, você vai remover os parafusos do seu mouse. Geralmente esses parafusos ficam escondidos debaixo dos pezinhos de teflon. Mas existem mouses que os parafusos ficam à mostra, sem precisar remover os pezinhos, como por exemplo o XPG Primer RGB. Se os parafusos do teu mouse ficam escondidos, o primeiro passo é aquecer os pezinhos de teflon do seu mouse com um secador de cabelos. Isso serve para você conseguir remover os pezinhos sem deformar na hora de tirar. Afinal, lembre-se que mais tarde você vai precisar colocá-los de volta. Continuando, não puxe com ferramenta nem com os dedos. Use o cartão de plástico para isso. Se precisar, dê uma lixadinha na ponta do cartão para ficar mais fácil na hora de remover os pezinhos. Feito isso, é hora de remover os parafusos. No exemplo do G502 Hero, usamos uma chave Philips de precisão. Aqui são 4 parafusos, mas isso depende do modelo do seu mouse. Na hora de abrir, cuidado! O G502 Hero tem umas travinhas chatas de acessar. Não aplique muita força. Comece pelas laterais e vá usando o cartão de plástico para abrir aos poucos. Assim que abrir o mouse, vão haver dois cabos flex e um conector de energia. Remova-os pelo conector com bastante cuidado para não danificar os cabos. Agora, remova pela lateral esquerda o pino que segura o scroll e desparafuse todo o restante da placa de circuito. Essa é a placa já removida do corpo do mouse, do jeito ideal para facilitar acesso aos suítes. Os suítes são Omron Blue, mas praticamente todo suíte é igual em construção. Com a ajuda de uma pinça ou um cartão de plástico, remova as travinhas da capa do suíte. Após removida a capa, sairá junto com ele o botãozinho do clique. Cuidado para você não perdê-lo. Saca só! São essas pecinhas de metal aqui que se oxidam e causam a falha dos cliques dos botões do seu mouse. A gente vai remover o clipe metálico para fazer a limpeza dele e do contato do suíte. Use o spray clipe limpa contatos eletrônicos nessas duas peças e limpe com um cotonete. Repita esse processo por pelo menos três vezes. Se precisar, use um objeto metálico para causar uma leve fricção nas partes de metal, junto com limpa contatos. Agora o momento mais difícil na minha opinião. Colocar o clipe metálico de volta na posição original. Galera, aqui não tem receita de bolo. É difícil e chato pra caramba colocar ele de volta. Use a imagem do vídeo pausado para ver a posição original dele e seja muito, mas muito paciente. Uma hora você consegue. Quando conseguir, coloque o botãozinho de volta na capa do suíte e feche o suíte. Faça isso com ele virado para baixo para facilitar o encaixe. Hora de montar a placa de circuito de volta no corpo do mouse. Parafusar a placa e colocar o scroll no lugar. Não se esqueça dos cabos flat e do conector de energia. A parte de cima do mouse, cuidado! Lembre-se das travinhas de encaixe do mouse e não use força demais. Com jeitinho você consegue encaixar tudo no lugar. Assim que encaixar, veja se os botões estão com os cliques livres de qualquer obstrução. Se estiver travado ou não fazendo o barulho do clique, é porque você encaixou algo fora do lugar. Desmonte e monte de novo até acertar nos encaixes. Parafuse novamente o mouse e coloque os seus pezinhos nos seus devidos lugares. Pronto, é só testar. Você vai notar um clique mais suave e preciso e eu duvido que agora você vai errar aquele headshot boladaço. Lembra da dica de software que eu prometi lá no comecinho do vídeo? Então, eu vou te dar essa dica se você me ajudar com o seu like e com a sua inscrição. Estamos quase com 10 mil inscritos e só falta você para se juntar à nossa comunidade. Eu prometo que você não vai se arrepender, combinado? Bora lá! A dica é o seguinte, se o switch do seu mouse está realmente com defeito dando duplo clique, existe um programinha que elimina qualquer clique no intervalo de 0,2 segundos após o primeiro clique. Ou seja, ele elimina aquele segundo clique acidental toda vez que ele ocorrer. O link desse programa vai estar aqui no campo de descrição caso seja útil para você. Mas também tem casos onde o switch literalmente foi para o saco. Esse você realmente vai precisar fazer a substituição por um novo. novo. Você vai precisar de um ferro de solda e conhecimento básico em eletrônica para fazer esse procedimento sem danificar nada. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou deixar o link de alguns switches na descrição do vídeo caso você tenha interesse. Mas me conta uma coisa, esse tutorial salvou o seu mouse e poupou sua grana? Se sim, comenta aqui e não se esqueça de deixar o seu like. Considere também se inscrever em nossas redes sociais para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu vou ficando por aqui, mas deixe aquele grande abraço de sempre. Falou! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.